Há mais de um século, esta marca vem crescendo, 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 salvando gente, crescendo, vivendo solidariedade, crescendo, crescendo, na guerra e na paz. Esta cruz é um símbolo, é a Cruz Vermelha, Cruz Vermelha de Alagoas. Ajude-a a crescer mais e mais e mais e lide para crescer com ela. Sua empresa quer marcar presença no ambiente virtual? O Sebrae Tech coloca o seu negócio ao alcance de todos. São consultorias em serviços digitais, como loja virtual, website, atuação em redes sociais e outras melhorias. Você investe 20% do valor da consultoria e o Sebrae banca os outros 80%. Ligue 0800 570 0800. Sebrae. Especialistas em pequenos negócios. Ligue 0800 570 0800. Toda vida é importante. Toda vida precisa de cuidado. Algumas vidas pedem pressa. Quem tem câncer não pode esperar. A Rede Feminina Nacional de Combate ao Câncer se une a milhares de vozes para dizer Preciso viver. Para isso, as ações do SUS devem ganhar celeridade. O respeito à vida está acima de tudo. Campanha Preciso Viver. Rede Feminina Nacional de Combate ao Câncer. A 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 Rede Feminina Nacional de Combate ao Câncer. Oferecimento Sebrae, especialista em pequenos negócios Pois é, e o Brasil, hein? Não sei Eita, quando esse programa está indo ao ar Eu não sei Mas que está todo mundo torcendo Lá isso está Quem sabe, né? Quem sabe a gente chega lá Ou, não sei Mas eu acho que chega Eu acho que chega Eu acho que o Brasil está precisando disso Como o Brasil não ganhou a Copa da Moralidade Perdeu para a Copa da Corrupção E por aí vai Então eu acho que pelo menos a Copa do Mundo de Futebol A gente chega lá, né? Eu acho que chega É ir construindo, construindo, construindo E por falar em construção Vamos conversar hoje com o engenheiro civil Felipe Bonfi Tudo bem, Felipe? Como vai você? Tudo bom, Geraldo Que prazer recebê-lo, viu, Felipe? Eu que agradeço o convite Em participar do programa A engenharia civil Pra você Na minha concepção é Pra você É a mãe de todas as engenharias? Sim É É a primeira É a primeira É a primeira Eu não gostei muito disso, não Por que não gostam? Ah, porque aí cada um quer puxar pra o seu Ah, você disse cada um dos engenheiros Dos especialistas É, dos outros especialistas Mas veja bem Tudo começou com a engenharia civil Isso, exatamente Não é verdade? A nossa formação é uma formação bem generalista, né? É Nós seguimos pra todas as vertentes Todas as áreas Nós conseguimos É, dar um foco especial Eu fiz uma apresentação sua Como engenheiro civil Mas eu quero acrescentar também Que o Felipe Ele também é o coordenador Do curso de engenharia civil da UNIT Isso, exatamente Então é professor também Também Isso é muito importante Então aí eu pergunto a você Como professor Onde, voltando nos tempos Você acha que começou a engenharia? A engenharia civil começou Desde a necessidade do homem De deixar dizer nômade, né? Então ele precisou realmente É fixar Território Fixar lugar Não dava mais pra estar De um lugar pro outro Então aí Realmente Milhões e milhões de anos atrás O engenheiro já nasceu Milhões e milhões de anos atrás Não é verdade? Exatamente isso Muito bem E eu provoquei essa pergunta Propositadamente Como anda aquele trabalho Que o CREA sempre fez Em relação aos engenheiros A capacitação Qualificação A valorização do engenheiro Em cima daqueles que constroem Sem o engenheiro estar presente Sem o cálculo correto E por aí vai Vamos falar um pouco disso Bora A fiscalização realmente agora Nesses últimos anos Com o Dacal Não é? Não tem o CREA Grande Dacal Grande Dacal Então está incentivando bastante Essa parte de fiscalização Né? Obras Reformas Então assim Grandes obras Realmente tem engenheiros Né? Engenheiros competentes Engenheiros que estão credenciados Pelo Registrados pelo CREA Só que reformas Por exemplo Muitas pessoas Já estavam fazendo reformas Sem o acompanhamento De um engenheiro De alguém realmente Habilitado Para fazer esse acompanhamento Verdade O que é pior Outro dia eu fiz um almoçamento Com a notícia Que foi para o Ares No final de semana Com vários engenheiros Com vários construtores De um modo geral E um dos assuntos Que eu levantei Foi a questão de Como o comprador Por exemplo De um apartamento Ele tem que ter a consciência Da necessidade do engenheiro Às vezes ele mete a mão E derruba uma parede E faz uma obra Dentro de um apartamento E pode causar Um problema muito sério Né? Eu queria que você falasse sobre isso Não, com certeza Eu tinha até uma colega Nossa de trabalho também Que fez uma reforma No apartamento dela Tirou uma parede Sim E aí Toda a parte estrutural Ela ficou comprometida E teve que realmente Fazer um reparo Uma reforma muito maior Do que se tivesse Contratado realmente O engenheiro Muito bem Voltou a ter que fazer a parede Exatamente isso Ter que fazer Um trabalho muito maior E um custo muito maior As pessoas não tem noção disso De que tudo que foi projetado Naquele edifício Foi projetado para Foi projetado para isso As construções Hoje em dia Estão Possibilitando Né? Essa parte De modificações De espaço Melhor Ainda na obra Ainda na obra Muito bem Né? Então geralmente A parte estrutural Do edifício Né? Está se diminuindo muito Os pilares A quantidade de pilares O dimensionamento Dos pilares Estão ficando menos Menos robustos E aí está permitindo Realmente Que depois O dono Do imóvel Ele consiga fazer Reformas Sem causar danos Para a parte estrutural Por exemplo Não vou falar muito Daqui não Parece que não está Se usando muito Mas João Pessoa Que hoje tem prédios De 40 andares De 50 andares Vai ter um agora De quase 70 andares E por aí vai Eles estão utilizando Também muito O drywall Como divisórias internas Porque aí facilita mesmo Não é? É sinal de que já está Projetado para isso Exatamente isso Facilita Nós temos outros sistemas Né? Steel framing também É um sistema Muito interessante O large steel framing Que é representado Pelo nosso amigo Eurico Exatamente Não é isso? Muito bem É bastante interessante Por sinal Nossos alunos Todo o período Eles vão para a fábrica E fazem um curso De redação vertical Steel framing Eu sou absolutamente Fã do steel framing Tenho conversado muito Com o Eurico Sobre isso Tenho divulgado O large steel framing Aqui Bastante Porque para mim É muito superior Ao drywall Por exemplo Drywall você dá um murro Nele e quebra a parede Vai fazer isso No steel framing Você não faz Resistente É bastante resistente Não é? É totalmente resistente Resistente E permite Uma rapidez Rapidez Muito grande É uma construção industrializada E limpa Limpa Sem água Sem cimento Construção totalmente limpa Agora quando você vai construir Por exemplo Casas E no estilo Steel framing Você tem que fazer as bases As bases você não foge Elas são tradicionais São tradicionais Um radier simples As sapatas Sabata Ou um radier simples Que é aquela primeira Primeira laje A primeira laje Primeira lajezinha Simples Mas você pode chegar Até 3, 4 andares Com ele Pode Pode sim Pode sim Dependendo do solo Aí faz a modificação Na fundação Mas se for uma casa popular Um radier funciona Eu fiquei impressionado Quando o Eurico Tenório Nos colocou Todos os projetos Assim em cima Para a gente conhecer E para a gente poder divulgar Impressionado Inclusive eu tenho Um genro Que é construtor em Recife Ele está super entusiasmado Em fazer alguma coisa Nesse sentido É interessante Eu acho que é o caminho É É uma construção limpa Embora ela seja mais cara Mas assim Dependendo da situação Para o qual se queira Essa construção Você consegue Um retorno Por exemplo Escolas Creshes Escolas Creshes O nosso centro universitário É de um sistema industrializado Não é o steel frame Mas é de sistema pré-moldado Pré-fabricado Perfeito Perfeito Que foi um princípio da coisa Exatamente Então ganha velocidade Então se você pretende Nós temos agora um supermercado Aqui Que em Pode falar Não tem problema Atacadão Qual? Atacadão Isso Que vai inaugurar agora Então assim Uma obra Muito rápida É É no Na rua do Shopping Pátio José Fadimelo Isso Exatamente José Fadimelo No José Fadimelo Perfeito Uma velocidade incrível É Eu nem tinha visto nada Me falaram sobre Já vai inaugurar agora Vai inaugurar agora Isso Todo ele Construção industrializada Mas não é steel frame Não é steel frame Mas para perceber que realmente A construção industrializada Está com tudo Então é uma velocidade Muito grande De construção E aí você Realmente consegue o retorno Porque você não fica Com a obra parada Exatamente Agora me diga uma coisa A obra limpa Nós vivemos no litoral Eu me lembro Não posso me lembrar Me esquecer disso Que eu quando cheguei ao Recife Em 1981 Eu adquiri um apartamento No Recife Magnífico Quatro quartos Salões Sensacional Ok Depois eu vendi O apartamento Fui embora Vim para aqui Tudo bem Um dia meu amigo Eu estou em casa O acidente em Recife Desmoronou um prédio Eu fui ver o prédio Areia Branca Que ficou famoso Até com isso Desmoronou Caiu inteiro E foram lá Verificar que O grande problema Estava na utilização De areia da praia E dele estar Numa zona De areia de praia E nós estamos No litoral Me fale sobre isso Por favor Felipe Bonfim É a salinidade Então a areia Tem que ser realmente Uma areia lavada Uma areia de rio Uma areia sem sal Isso corrói Toda a estrutura Então dentro Você tem ferragem O problema não é ser areia Não É a qualidade da areia É a qualidade da areia É? Com certeza Não é toda a qualidade De areia não Então isso precisa ser Fiscalizado em uma cidade Como Maceió Com certeza Sem dúvida Eu acredito que Todo mundo Deva estar utilizando Uma área De forma correta Não, eu acredito nisso Mas eu estou dando isso Como exemplo Porque foi um exemplo Que ficou na cabeça Das pessoas Você imagina um prédio Residencial de luxo Cair De repente E o próprio solo também O próprio solo também Tem que fazer o ensaio Tem que conhecer o solo Saber as camadas Saber que tipo de fundação Eu vou utilizar Perfeito Então a fundação indireta Uma fundação indireta Vai ser destaca Exatamente Quantos metros de profundidade Então eu tenho que conhecer o solo Exatamente Tenho que fazer os ensaios de solo Que tipo de movimentação Existe lá embaixo Que tipo de camadas eu tenho Do solo Não é só chegar Comprei o terreno Vou construir Não, quase alguma Não é Se eu pegar o mesmo projeto Para construir aqui na praia Na parte baixa De Maceió E na parte alta O projeto de fundação Pode ser que mude Eu vou pedir licença Você para os comerciais Na volta dos comerciais Nós vamos falar Já que nós falamos Nessa parte geológica Eu quero que a gente fale Um pouquinho Sobre o que está acontecendo No Pinheiro Essa questão do Pinheiro Inclusive nós estamos com Um pessoal Vários geólogos Do Rio Grande do Norte Aqui Da Universidade do Rio Grande do Norte Que estão fazendo Trabalhos de pesquisa Para saber A origem Dos acontecimentos Que levaram A ter tantas rachaduras Como está acontecendo lá Inclusive De solo Bom Vamos lá Lembrando a vocês Do SEBRAE Alagoas Esse SEBRAE Que ajuda você A sair de microempreendedor Para pequena empresa Para média empresa Para grande empresa Desde que você ouça Não é que o SEBRAE É metido a besta Dizendo eu sei de tudo Não Mas sabe muito mais Do que você Que começou agora Então você Que começou agora Aceite a consultoria Saber ouvir Pronto E não tem ninguém melhor Para uma consultoria Do que quem é Excelência E especialista Em pequenos negócios Que é o nosso SEBRAE A imprensa oficial Graciliano Ramos Que na parte Que é a parte Privada Ele faz Livros Revistas Ela faz Livros Revistas Impressos De um modo geral Tudo que você Pode imaginar Preços compatíveis Do mercado E com uma qualidade Excepcional E ao mesmo tempo Atende o governo Do estado Fazendo o diário Oficial E toda a parte Gráfica do governo Do estado Sancar veículos Uma referência Está lá No Sambis Club No pátio do Sambis Club Você quer um Seminovo Vai lá Vai lá Porque você vai encontrar Seminovos De primeira Revisados Olha Vale a pena Vale a pena Budega do Sertão E Filé do Zezé Os dois grandes Ícones da gastronomia E o Bate-papo com o Geraldo Câmara Lá Semana sim Semana não Na Budega e no Filé Na Budega e no Filé No Filé e na Budega Voltamos já Os clientes só tem olhos Para o concorrente Melhore a imagem Da sua empresa Com o Sebrae Tech São consultorias em design Como fachadas Vitrines Ambientação Marcas Material gráfico Desenvolvimento de embalagens E outras soluções Para o seu negócio Você investe 20% Do valor da consultoria E o Sebrae Banca os outros 80% Ligue 0800 570 0800 Sebrae Especialistas em pequenos negócios Há mais de um século Esta marca vem crescendo 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 Salvando gente Crescendo Vivendo solidariedade Crescendo Crescendo Na guerra e na paz Esta cruz é um símbolo É a Cruz Vermelha Cruz Vermelha de Alagoas Ajude-a A Crescer Mais E Mais E Mais E Ligue Para Crescer Com Ela Toda vida é importante Toda vida precisa de cuidado Algumas vidas pedem pressa Quem tem câncer não pode esperar A Rede Feminina Nacional de Combate ao Câncer Se une a milhares de vozes para dizer Preciso viver Para isso as ações do SUS devem ganhar celeridade O respeito à vida está acima de tudo Campanha Preciso Viver Rede Feminina Nacional de Combate ao Câncer Com o Câncer Entre Feminina Nacional de Combate ao Câncer Todo mundo Amor Conoporno E aí E aí, gente, voltamos ao nosso parte-papo com o Geraldo Câmara de hoje, conversando agora com o Felipe Bonfim, que é engenheiro civil e é o coordenador do curso de engenharia civil na UNIT. Essa é a UNIT que eu gosto tanto, né? Meu amigo Dario, meu querido amigo, um grande abraço para você e para toda a equipe que faz a UNIT. Porque a gente sempre ficou aí, teve parcerias e vamos ter mais, se Deus quiser, não é? O Dario é uma figura. Uma figura, um ser humano incrível, né? É demais, fantástico. Mas antes de entrar lá na UNIT, que eu quero entrar um pouco lá na coordenação, eu quero dar continuidade a essa questão da parte de geologia que está acontecendo no bairro do Pinheiro. Na sua concepção, o que está havendo? Olha, é muito difícil falar alguma coisa ou afirmar qualquer coisa sem o estudo, né? Então, já tiveram várias possibilidades, vários estudos, o pessoal da UFAL também tem muitos professores da UFAL, pesquisadores trabalhando também, tem pessoas de fora e assim, não tem nada muito definido, né? Falaram que era da exploração do solo, depois falaram que eram de placas, mas não estamos em cima de nenhuma... Claro, não existe placa tectônica. Não temos placa tectônica. Então, assim, entrava na internet e só via falando de placa, placa... Infiltração de água. Nada a ver, infiltração de água. Poderia também, mas assim, naquela região inteira, então, assim, não foi algo muito localizado, foi algo realmente de uma expansão maior, né? Então, assim, só realmente com os estudos mais detalhados, mais sofisticados... E você diria que isso ocorreu após as construções, ou seja, não é ocorreu, mas ninguém teria previsão de que poderia acontecer isso? Não, não. É um caso diferenciado. É um caso diferenciado. É, diferente de Santos. É, porque ninguém vai fazer construção sabendo... Diferente de Santos, que nós temos aqueles prédios que têm uma inclinação, né? Onde a fundação era para ter mais de 50 metros de profundidade e fizeram fundações com 7 metros de profundidade. Exatamente. Então, aquela situação dali é porque realmente não teve um estudo para eliminar do solo. Claro. É diferente, né? É uma situação totalmente diferente. Filipe, me diga uma coisa. Me fale um pouquinho sobre... Eu gosto muito de valorizar as pessoas que têm funções específicas também na engenharia, por exemplo. Me fale um pouquinho dos calculistas. O engenheiro que faz os cálculos, da importância deles e que às vezes são desprezados. Não são desprezados, não, Geraldo. Até que não são tão desprezados, não. Nós temos poucos engenheiros calculistas. Temos poucos, né? Poucos. A verdade é essa. É uma área realmente que precisa de muita dedicação. E hoje em dia, com programas muito sofisticados, além de você ser bom em cálculo, em disciplinas de estruturas, análise, resistência, análise 1, análise 2, resistência, precisa também lidar muito bem com essa parte de informática, de programas que a cada dia estão mais sofisticados. Então, realmente é um desafio muito grande. Então, hoje, no centro acadêmico, na academia, as disciplinas que são mais desprezadas, rejeitadas, são as disciplinas... Que são as mais difíceis. São as mais difíceis. Sem dúvida, o calculista, ele é o cérebro de uma construção bem feita, não é? É, fantástico. Sem dúvida não. Todas as áreas realmente têm seu papel fundamental. Agora, eu já ouvi, eu já ouvi, construtor dizer assim, ah, não preciso de calculista, não. O meu mestre de obras é fantástico. Ele calcula tudo, ele faz tudo. Meu Deus, que erro horroroso esse, não é? Não, é demais. É um pensamento realmente de, eu não posso nem dizer de pequenos construtores, né? Não. Eu acho que nem os pequenos pensam... Não, nem eles não poderiam. Não, não podem. Mas tem vários que fazem. Fazem. Não é? Fazem. E se você for para o interior, então, aí é que... Fazem. Não tem... Na verdade, não é que eles não saibam o papel e a importância de um engenheiro em uma obra, né? Tanto o calculista como o engenheiro de execução... Com certeza. Com o engenheiro que fique realmente na obra, executando. Tem que assinar. Tem que assinar, né? Então, eles querem economizar. Na verdade, é isso. É economizar ou contratar qualquer um meia-boca para tomar conta da obra. Muito bem. Ou, às vezes, não fica na obra direto. E qual é o grande papel hoje do engenheiro civil ao dizer assim, não, por aí, não? É projetar... É economizar por aí, não? Não. Você se impõe. Tem que se impor. Tem que se impor. Tem que se impor porque é o seu nome. Então, você tem o engenheiro calculista, o engenheiro que vai fazer projetos estruturais, né? Nós temos o engenheiro executor muitas vezes, né? Na grande maioria das vezes, não é o engenheiro de execução que faz os projetos estruturais, não é? Hoje é uma equipe. É uma equipe. É uma equipe imensa, né? É uma equipe que também tem os arquitetos, tem os engenheiros de execução. Nós temos os engenheiros, dependendo da construtora, que trabalham na parte de qualidade. Engenheiros que ficam focados só na parte de qualidade. Dependendo da empresa, se for uma grande empresa, nós tínhamos engenheiros que trabalham só com a parte de materiais, com a parte de compra de materiais, com a parte de... Que é outro grande problema. Outro grande problema. Grande problema. Então, você não pode comprar muito material, para não deixar estocado, porque está perdendo dinheiro. Mas, ao mesmo tempo, não pode... Não, e tem que saber o que faz. Tem que ter um cronograma muito preciso. O meu apartamento aqui, de repente, parou, se parou, olhou, três anos depois que a gente estava lá, olhou, ué, o que está havendo aqui? O piso começou a levantar e a quebrar. A quebrar o piso, quebrar o piso, quebrar o piso. Procurando aqui, procurando ali, chamam o engenheiro para ver o que foi. Nada, botaram o piso em cima do outro. Por que isso? Isso é uma economia porca. Dependendo da situação, até pode. Agora, depende do material que você vai utilizar. Um azulejo em cima de outro, o piso de... Você... Em cima de outro, o piso igual? Poderia. Poderia. Poderia, mas aí tem todo um preparo do piso que está embaixo. O piso que está embaixo tem que estar realmente muito bem colocado. Certo. O material que você vai colocar... Em cima também tem que ser muito bom. Tem que ser muito bom. Você vê muito o problema de parte externa. Sim. Onde você utiliza uma argamassa que é para a parte interna, você utiliza na parte externa. Um rejunte que é para a área interna, você usa para a parte... Mas sabe o que acontece, Filipe? É aquele negócio, cada macaco no seu galho. Cada macaco no seu galho. Você não vem falar de jornalismo comigo, nem de propaganda, vai? De jeito nenhum, não. De jeito nenhum. Eu sei que não vai falar. Sou até fígado para isso. Nem eu vou me meter a ser engenheiro. Exatamente. Não é? Porque seria uma graça. Cada um. Não ia derrubar tanto prédio por aí. Ave Maria. Me fala uma coisa. Me fale sobre o curso de Engenharia Civil da UNIT. O curso de Engenharia Civil da UNIT tem um diferencial muito grande. Nós percebemos isso quando os nossos alunos estão indo para o mercado de trabalho. Então, o nosso currículo é um currículo diferenciado. Muitas universidades, muitas faculdades, os alunos, eles aprendem disciplinas específicas da parte mais técnica do curso a partir do sétimo período. Sétimo, oitavo período. O nosso aluno, a partir do terceiro, quarto período, ele já está apto a estar em uma construtora com um papel fundamental. Então, assim, muitas construtoras... Vocês preparam os seus alunos que vão se formar em Engenharia já com uma prática? Já com uma prática. Já com uma prática. Os nossos alunos, no segundo período, eles já têm disciplinas de práticas. Nós temos práticas de Engenharia Civil. Então, a partir do segundo período... Isso é muito importante. É muito importante. Muito importante. O meu aluno do segundo período, ele trabalha com todo o sistema de vedação vertical. Todo. O steel frame que você falou agora, ele já consegue trabalhar todo o tipo de sistema de vedação vertical. Eles conseguem trabalhar. Claro que a parte de dimensionamento, ainda não. A parte de dimensionamento, realmente, eles vão ver depois da parte de estrutura, de análise. Você vai passo a passo, mas vai passo a passo mostrando como é que você faz. Mostrando como é que faz. Esse negócio de ficar só na teoria não dá certo. Não dá certo. E antigamente, os engenheiros eram quase que formados assim na teoria. Exatamente isso. Depois é que iam aprender quebrando a cabeça. Isso. Não é? Isso. Não é mais o caso. Hoje não. Hoje não é assim. Qual é o futuro... Primeiro, pela qualidade dos laboratórios. Verdade. Qual é o futuro da construção civil que você vê em Maceió? Eu acredito que ela esteja dando uma leve melhorada. Então, assim, no período passado, 2017.2, que eu trabalho semestralmente, nós tínhamos alguns campos de estágio, de estágio remunerado e não remunerado. E em 2018, agora, 2018.1, aumentou mais de 40%. Porque o mercado também mudou. O mercado. O mercado está mudando. Os estoques foram acabando. Eles estão começando a construir de novo. Exatamente isso. Esse é um grande passo. É um grande passo. E obras estavam paradas há mais de um ano e meio e voltaram agora. Não com um ritmo tão acelerado, porque as vendas não estão tão boas. Agora, em termos de mundo, qual é o futuro da construção civil no mundo? Sem construção civil, sem engenharia civil, não tem progresso. Mas eu digo o seguinte, nós vamos entrar em que era, que tipo de construção civil? Que nós estamos vendo prédios gigantescos, coisas fantásticas. É o ferro, é o aço, é o cimento? O que é? É o aço. É o aço. É uma tendência muito grande. O concreto, o Brasil é campeão na utilização de concreto. Estamos começando a permitir outros tipos de materiais agora. Então, assim, está muito recente ainda. Perfeito. Mas a tendência é prédios mais altos, menores. Quatro quartos, cinco quartos, dependência de empregada. Realmente, você não... Não vai ter mais. Não, não tem. O futuro é... Vamos diminuir tudo. Vamos diminuir, vamos ganhar. Exatamente. Felipe Bonfim, que bom ter recebido você, engenheiro civil e coordenador de engenharia civil na UNIT. Foi muito bom receber você. Muito obrigado por ter vindo. Eu que agradeço, Geraldo. Obrigado mesmo. E leve um abraço a todos os que fazem a UNIT. Com certeza. Tá certo? Obrigado a vocês também que estiveram conosco até agora, até amanhã. Se Deus quiser, com mais um bate-papo com o Geraldo Câmara, ele mandou dizer que quer. Ele manda, encontro marcado. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto